Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui com o Japão e você fez o curso do Didamongo, vem mano, porque você tá fechando barulho, mais ou menos, mais ou menos, o único que não fez o curso aqui foi eu, porque eu não prestei atenção, e você também fez o curso? Você não fez o curso não, a gente entende o Didamongo, já nasceu cursado, eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, quando lançou o Need for Speed, quem jogou Need for Speed sabe que lá tem o Didamongo, só que é tudo em inglês, mas lá, se você mexer no carro, você sabe que vem mais cavalaria, você sabe né, então, nós já temos um entendimento, então você sabe, aqui eu li pra você, resumindo, aqui eu li pra você, então é um brinquedo, ninguém, ah, é um brinquedo, não é um brinquedo, não é um brinquedo, rapaziada, não é um brinquedo, pra dormir, pra dormir, olha, um ventilador aqui, outro ventilador ali, ainda não tá pronta a sala, viu rapaziada, tá aqui o, o furacão aqui do, desautor, certo, e aí rapaz, o Aracaque, explica pra galera um pouco, o que que tá acontecendo aqui? A gente tá com um problema, pra fazer a parametrização de valores, porque, ali tá informando pra gente, uma cavalaria, que a gente sabe que não é dessa moto, agora a gente não sabe, se a gente tá errando ali, na hora de preencher as informações, na hora de fazer o cadastro ali das informações, ou se realmente tem algum, algum equipamento que tá com o sensor, é, medindo errado, né, a gente vai fazer um teste agora, vamos acompanhar aí ao vivo, Pediu pro ninguém dar uma puxada com essa moto aqui, essa moto aqui a gente passou ela lá no Paulinho, põe o vídeo aí, editor, põe o vídeo aí, vai pôr o vídeo aqui mostrando, põe o vídeo aí dessa moto aqui passando no Paulinho Ele tá doido, galera, a motinha vai pro Capilé, mano Deu? Trinta e sete cavalos Isso, trinta e sete cavalos E a gente passou essa moto aqui, no Murilo, lá no Murilo Que hoje, lá no Murilo É, o editor já pôr o vídeo aí, de a gente passar ela no Murilo No Murilo E a gente passar ela no Murilo E a gente passar ela no Murilo Deu trinta e sete cavalos E variação aí de um cavalo devido à altitude É, porque é no Paraná e aqui é São Paulo É, essa é uma atmosfera que a gente sabe que tem essa variação de equipamento também Trinta e sete cavalos, pode ter uma variaçãozinha ali, de dois, três cavalos Seguindo o nosso aqui, tá dando uma diferença muito grande Isso, a gente vai mostrar agora pra galera É, eu pedi pra gente fazer uma puxada aí Mas antes, daqui, faz um problema pra nós Rapidinho Busca a bateria da câmera lá que tá pitando aqui pra acabar Então é isso aí, né, Rakaki Vou trocar a bateria aí, então Vamos fazer uma puxada Vamos fazer uma puxada Esse daqui é o painel, rapaziada, ó Ó, esse aqui é o painel aqui do dinamômetro, tá Ele é bem diferente do que o dos comuns aí, na verdade No Servitec, porque hoje Todo mundo que tem canal no YouTube, que tem conteúdo Usa Servitec, né, na verdade É, hoje a maioria tá usando o Servitec O nosso não é da Servitec Então a gente tá pedindo pra fazer uma parametrização Pra que os valores fiquem iguais Pra gente poder tá comparando sempre ali o mesmo resultado É isso aí, né Porque, rapaziada Se for feita uma preparação Lá no Paulinho, por exemplo Essa moto veio pra passar aqui Tá dando uma diferença muito grande Na questão de cavalaria Eu vou mostrar pra vocês já O Neguinho vai iniciar um teste aqui Todos os testes feitos aí Que vocês viram nos vídeos anteriores aí, ó Foi feito em sexta marca E aqui também vai ser feito o teste Em sexta marca Vou mostrar pra vocês O Neguinho vai buscar, ela já volta aí já E aí, Neguinho Bota o trem pra arrombar Aí, rapaziada Ó como que tá ficando chique a sala, mano Teste de sexta marcha Teste de sexta marcha, isso Teste de sexta marcha Vamos calcular a negativa, galera Vamos deixar o rolo voltar Até a velocidade que iniciou Ah, isso aí mesmo Rapaziada, esse dinamômetro Ele calcula a negativa Pra gente ver Aonde tem perdas Se é pneu, transmissão Dá pra mostrar o bloco da perda aí De potência da moto Pra isso A gente não pode Encerrar o teste De uma hora que ela limita Tem que cortar a embreagem E deixar a roda parada Na mesma velocidade que iniciou o teste Vocês vão fechar O teste vai ser iniciado A 3 mil giro A 45 por hora Ah, eu já sou surdo Já, não preciso dizer aqui, não Ó, rapaziada Sexta marcha, ó Ele vai iniciar o teste A 3 mil giros Certo? E 45 por hora, rapaziada Pode ver aqui, ó Ó Olha lá, ó Vim teste, ó Certo? Começou o teste Daqui a lojinha É a panciada É a panciada De fazer o teste Agora tá Calculando a negativa Rapaziada, ó Calculando aqui a negativa Pra ver onde vai ter A perda de potência Aqui, rapaziada Aqui, rapaziada, ó Os motores do Bololô Tá ali, ó Os 3 motores, ó O meu motor aqui O do Neguinho E o do Cauê Vai ser gravado aqui O próximo vídeo do Bololô A montagem dos motores Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui rapidinho, ó Olha aí, rapaziada, ó Top, né, mano? Aqui vai ser o nosso novo Estúdio de gravação, galera Vamos voltar aqui pro dinamômetro Rapaziada, assim que a velocidade Voltar nos 45 quilômetros Onde que foi o início do teste O Neguinho, ele vai fazer o encerramento E a gente vai fazer os cálculos aqui Pra ver cavalaria Ver tudo que tem pra mostrar aqui O que foi o início do teste Tô cagado de fome Não Vai comer o botão do teste Como que não vai iniciar o teste depois meu Que cara quer comer o botão do teste Tudo ele quer enfiar na boca Ô bichão doido Olha lá rapaziada Vai chegar ali Final do teste 49, 48 47, 46 45 Encerrou o teste Encerrou Agora já pode parar, desligar a moto É isso aí Foi feito o teste rapaziada Demorou um pouco Porque a gente calculou aí a negativa Então É um pouco mais enrolado Agora vamos aqui na parte Do software aqui Olha lá o neguinho Ficou jogando GTA Diz que sabe mexer Need for speed GTA Free Fire Esse foi o teste 4 Esse foi o 4º teste Olha lá Vai calcular ali Rapaziada Todas as informações que foi passado Pro rolo Olha aí o tanto de informação que teve Ele vai gravar o teste Vai demorar um pouquinho É vai demorar um pouquinho Tem bastante coisa aqui Bastante informações Foi passada em sexta marcha Perímetro do pneu Certo? Relação secundária Tem bastante informação aqui rapaziada Não sei se a gente está colocando tudo correto Será que a gente está colocando certo Essas informações rapaziada? Então Eu acredito que alguma coisa está errada Ou algum sensor Ou a gente não está sabendo Ou o noise É Não está sabendo Colocar a configuração correta não Que é Está dando muita diferença Está dando muita né? É Eu só gravei É Olha lá Teste gravado Rapaziada Agora o neguinho vai entrar nos gráficos Análise gráfica Power do teste Olha lá Esse diverge aqui rapaziada É a negativa É a perda Teve quantos porcento de perda? O certo é aqui É aqui É né? Mais ou menos uns 5 De perda Ó Menos 5 cavalo Mostra lá para a galera aí neguinho Vê a cavalaria que deu essa moto Nosso dinamômetro Aqui é a moto limitando Aqui é quando limitou É A moto cortou De giro Olha o que vai abrir o gráfico ali Ó Ó Essa moto deu Aqui ó 29 29.3 cavalo Está dando aqui Vocês viram aí É muita diferença Não sei o que está errado Foi 37 no Paulinho 36 aqui no Murilo A gente deu 4 passadas né? No Murilo agora 4 passadas no Murilo Foram 30 e 5 né? 36 36 Uma coisa assim 34 até 5 36 Isso Foi isso 36 de novo Aham Todas em sexta marcha E aqui está dando 23 29 29 A gente não sabe rapaziada O que a gente está fazendo de errado Vamos entrar em contato com o fabricante Isso Vamos entrar em contato com o fabricante E pedir para ele dar uma olhada Se tem algum sensor Se tem algum sensor que as vezes pode estar alterado Ou se a gente não está sabendo configurar aqui os dados da moto É porque está dando É isso aí rapaziada Mostra de 5% aí As vezes tinha gente perguntando A gente não está passando a moto ainda Mostrando cavalaria Por causa disso rapaziada Está dando um valor muito a menos Então não tem como eu passar Mostrar algum tipo de cavalaria desse jeito Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês Explicando É uma explicação Por que Já está funcionando o dinamômetro Mesmo a sala não estando pronto A gente já poderia estar gravando os conteúdos Mas a gente não está gravando Não está mostrando por causa desse Desse caso aqui rapaziada Não sei se a gente está fazendo errado Se tem algum problema aqui no dinamômetro A gente não sabe A gente vai entrar com o fabricante Contato com o fabricante Vai resolver E no próximo vídeo A gente mostra para vocês O que foi resolvido É isso? Isso aí Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Ó Nessa semana Primeiro eu vou ver na fã Sei se você vai ver Fica ligeira O equipe vai sair dando grau Ah, gente Então finaliza o vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Eosses os